Alguém anda me dizendo que você não quer voltar atrás Repassa as madrugadas e o seu desejo não satisfaz É uma depois da outra e aquela outra ainda quero mais Mulher vê se toma jeito, esse teu defeito eu não aguento mais Agora o comentário é que você está sendo mal amada O povo todo já fala que o homem dela não tá com nada Mas isso eu não tô gostando, tô te falando que é tudo ou nada Tu larga dessa cachaça que não tem graça, sou homem sério Reviro logo do avesso, teu endereço é o cemitério Sai da minha água, sai do meu caixa onde tem fumaça Tem fogo embaixo, tô dando fora Passou da hora, eu não sou capacho Não tem mais conversa, tu não me engana Não vai dizendo que eu faço drama Saia de mim, eu não tô a fim de uma pé de cana Agora o comentário é que você está sendo mal amada O povo todo já fala que o homem dela não tá com nada Mas isso eu não tô gostando, tô te falando que é tudo ou nada Tu larga dessa cachaça que não tem graça, sou homem sério Reviro logo do avesso, teu endereço é o cemitério Sai da minha água, sai do meu caixa onde tem fumaça Tem fogo embaixo, tô dando fora Passou da hora, eu não sou capacho Não tem mais conversa, tu não me engana Não vai dizendo que eu faço drama Sai da minha água, eu não tô a fim de uma pé de cana Sai da minha água, eu não tô a fim de uma pé de cana Sai da minha água, eu não tô a fim de uma pé de cana